Na terra de gente que trabalha, o governo do Estado acompanha o povo transformando o Paraná em um canteiro de obras. Com a Estrada Boiadeira em Humuarama, em parceria com a Itaipub Nacional e o Governo Federal. A duplicação da Rodovia da Uva entre Curitiba e Colombo, da BR-277 em Guarapuava e da BR-323 entre Doutor Camargo e o Rio Ivaí. Um governo mais próximo, que acompanha o ritmo dos paranaenses. Ágil, inovador e dinâmico. Paraná, terra de gente que trabalha.